O que é que havia de ser, se não isso? Então, viesse aqui fazer o quê? Uma visita? Estou a marmita, que a deixaste lá em cima da bancada. Fátima, muito obrigado. Sei então o correio de manhã que me esqueci completamente. Olá, Mariano. Sim? Tu agora sem a Matilde estás assim um bocado atarefado, não é? É, fazer isto tudo sozinho é complicado. Atender o público e depois organizar o armazém, fazer o... Sabes que eu tinha pensado assim numa pessoa assim para te ajudar? Ah, sim? É. Conhece alguém, é? Conheço, claro. Bom, e? Sim? E eu, Mariano? Oh, Fátima, obrigado. Não é fixe, Mariano? Não sei se é muito boa ideia, eu não quero arranjar complicações com a Lé. Tu sabes que tu trabalhas no palacete, quer dizer, ela precisa de ti lá, de... Não é fixe com a dona Lé porque agora está lá a dona Lourdes? Mas que eu tenho menos trabalho. É lógico que não posso passar aqui assim o dia inteiro, mas posso vir umas horinhas assim dar-te uma ajuda. Oh, Fátima, eu agradeço. Ainda por cima da outra vez correu bem quando estiveste cá uns dias, mas pronto, uma coisa é assim uma emergência dos dias, outra coisa é estar aqui o tempo inteiro e eu acho que é melhor não. E o que é, Mariano? Eu estou a ser arrumar livros. Olha, foca, amor. Sem arrumar tudo direitinho. Não, 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 não. Não, 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 não. Estás a tirar tudo fora da ordem, Fátima. Deixa estar. Eu agradeço a ajuda, mas... Mariano, se eu estou para fora da ordem, tu ajudas-me e eu aprendo. Mas isto não é uma coisa que se aprenda assim do dia para a noite, Fátima. Eu ando à procura de alguém que tenha um mestrado em arquivo ou uma licenciatura em literatura, pronto, um... É, até parece que eu sou alguma ignorante, é isso, Mariano? Eu não estou a dizer isso, Fátima. Eu estou a dizer simplesmente que, pronto, tu não tens a formação adequada para esta função. É só isso. Vais ficar a saber que eu leio muita poesia. Oh, Fátima, aqueles livrinhos que vêm dentro dos CDs do Tony Carrera com as letras das músicas não conta como leitura de poesia. Ai, não. Não. De por cima é pobre e mal agradecido. Olha, devias ficar aí todo aterrado, cheio de livros, até que pedir ajuda, ouviste? Não, é aterrado, Fátima. É super... É aterrado! É o que eu quiser e bem me apetecer, à hora que eu quiser e bem entender. Pronto. Me falta chamar-te de burra agora. Oh, Fátima, eu nunca te chamei de burra. Chamaste. Não, não. Chamaste e ainda por cima não me queres aqui. Oh, Fátima. Pronto. Pronto. Podes vir para aqui ajudar-me. Sério, Mariana? Sério. Ai, Mariana! Vê lá, ouviste? Não te sintas assim obrigado a pôr-me aqui. Não, Fátima, eu não fui nada obrigado. Fiz este convite de livre e espontânea vontade. É preciso falarmos com ela, é para ver se está tudo bem e se não há... Que homem, mas que ela vai ficar toda feliz, eu vim para aqui. Dá cá mais cinco, sócio. Calma. Sócio não. Atenção, porque na tua cozinha mandas tu, na minha livraria, mando eu. Eu aqui sou o patrão, entendido, Fátima? Ah, bem. A da Bela não tinha anos em tirano comigo? Não, Fátima, vá. Bem-vinda. Por onde é que eu começo? Diz-me, posso trazer umas flores para aqui? Não, depois eu sou um bocadinho alérgico a flores, é melhor não. Está bem. Pronto, olha. Diz-me. Podes me ajudar. E como andas? O que é que é isso? Não, espera, 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 espera. Isto tem uma vez que eu recebi agora. Então o que nós fazemos?